Fala Tio Chico, boa noite, Luílias daqui de Natal RN, mais uma vez, tudo bom? Tudo bom. Meu querido, eu tenho uma dúvida, eu vou tentar ser breve, tá? Tá bom. Ontem na live, um participante da live falou sobre a importância, né? E você comentou sobre a importância do manual, do usuário manual da moto. E aí, eu contei uma vez de uma experiência ruim que eu tive, que foi na minha primeira revisão da minha Yamaha, lá na concessionária da Yamaha, aqui em Natal, que eu não gostei dessa modalidade de eles levarem a moto lá pra uma sala, lá dentro, fazer o serviço lá, e você não podia acompanhar isso, né? E eu fiquei bem incomodado com isso. E aí, quando você falou ontem, que eu tava falando sobre manual, né? O manual do proprietário, o manual de serviço, me surgiu essa dúvida. E eu queria saber, assim, sua opinião a respeito de... Com relação à importância da garantia da moto. Como eu sempre falo, eu sempre tive carro, e eu sempre fiz todas as revisões na concessionária. Porém, como eu não conhecia esse mundo motociclístico, acabou que eu me decepcionei um pouco com esse tipo de modalidade. Então, assim, você abriria a mão da garantia da sua moto e ficaria com o seu mecânico de confiança? Com certeza você deve ter o seu mecânico de confiança. Ou você julga de extrema importância manter a moto na garantia, independente dessa modalidade que eles praticam? E os mecânicos de concessionária, eles de fato são mecânicos mesmo ou são apenas trocadores de peça? Valeu, tio Chico. Um abraço. Williams, sim, eu tenho o mecânico de confiança, que são os meus patrocinadores da RL Motos. E sim, eu uso a garantia. Eu nunca tiro as minhas motos de garantia. Eu vou até o fim da garantia. Sempre. Sempre eu mantenho a garantia até o fim. Principalmente quando se fala de Royal Winfield. Royal Winfield, eu não confio nas motos 100% das motos Royal, porque a gente sabe que as motos da Royal tem um controle de qualidade muito ruim. As motos são ótimas, são legais, mas o controle de qualidade indiano, da Royal em específico, é ruim. Então eu não confio. Porque dá muito problema. Então você pode ter uma moto da Royal, que agora ela está com 10 mil quilômetros, mas quando ela chegar a 20 mil quilômetros, dá pau. E aí? Então é pra isso que eu tenho que estar com a minha garantia. Agora, quando a gente fala de Suzuki, Yamaha, Honda e Kawasaki, que são motos japonesas, e que a gente sabe que tem um controle de qualidade muito superior a europeias, a motos americanas até, os japoneses eles têm um controle de qualidade muito bom. E já é de conhecimento geral, a gente sabe disso, a gente sabe por décadas. Então, motos japonesas, eu recomendo, não quer dizer que eu estou dizendo façam, eu recomendo, sugiro que vocês possam ficar até 10 mil quilômetros na garantia. Pra quem quiser, quem não estiver aguentando pagar a garantia, porque vai ficar mais caro, vai ficando mais caro, podem ficar até os 10 mil quilômetros. Por quê? Porque com 10 mil quilômetros, já dá pra saber se a moto vai dar pau ou não, se ela tem algum vício oculto. Entendeu? Se ela tiver algum vício oculto, com 10 mil quilômetros já aparece logo. Principalmente nas motos japonesas. Passou dos 10 mil, aí são coisas que realmente é de obsolescência programada de uma peça, que a peça vai quebrar mesmo, normal, e aí você vai ter que trocar, porque a própria garantia não vai cobrir. A garantia é pra defeito de fabricação. Geralmente. Vício oculto, defeito de fabricação. Então é pra isso que a gente tem que manter a garantia. Só isso. Porque se você depender, e aí eu vou responder se você... Você me perguntou se existem mecânicos nessas concessionárias. Sim, existem. Muitos desses mecânicos, eles tomam curso diretamente da fábrica. Muitos mecânicos, eles sabem, eles conhecem muito daquele motor, daquela mecânica específica de uma marca. Então sim, eu não vou generalizar desqualificando os mecânicos das autorizadas. Tem muito serviço porco? Tem. Tem muito serviço porco. Isso depende muito do dono da concessionária. Se é o cara que paga pouco pro funcionário, se ele quer botar mecânico pouco qualificado, se ele não quer dar treinamento pros seus colaboradores, isso depende muito do concessionário. Mas o que a marca em si, ela preza, é de treinamento dos colaboradores das concessionárias. A Honda preza isso, a Yamaha preza isso. Eles ministram cursos de reciclagem. Agora depende muito do dono da concessionária. Se o dono da concessionária é um cara que ele quer economizar, ele vai contratar funcionário pouco qualificado. Se ele quer realmente ter menos dor de cabeça, se ele tiver visão de mercado, ele vai contratar bons funcionários, ele vai pagar um valor justo pra esses funcionários que são qualificados. Então depende muito, cara. Não tem regra. E aí, qual a importância de você estar numa oficina autorizada, você levar sua moto na garantia? Porque você vai ter lá os carimbos comprovando que você só levou na autorizada. Então se ocorrer um erro, um problema crônico, um defeito oculto de fabricação, tá lá comprovado que não foi porque alguém mexeu, mas sim você levou pra todas as manutenções preventivas na concessionária. Então a garantia, ela vai se fazer valer. Porque você levou a moto só naquela concessionária ali. Sendo que, em tese, segue todos os padrões de procedimento, enfim, que a fábrica preza e exige. Nem deseja, exige. Então a importância é essa. Quando você sai da garantia depois dos 10 mil quilômetros, nas motos japonesas, aí, cara, se você tiver um bom mecânico, você não vai ter dor de cabeça nenhuma. Agora, por exemplo, BMW. Eu não faria isso. Triumph, pior ainda. Triumph tem fama de dar problema eletrônico e elétrico nas suas motos. Eu nunca tiraria as motos da Triumph da garantia. Nunca. 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 Então, por isso que eu digo, você que está buscando comprar uma moto da Triumph, você tem que ter dinheiro para pagar os 3 anos de garantia. Tem que ter essa grana. É caro. Tenha essa consciência. Porque se você tirar a moto da garantia, você corre um risco grande de você ter lá um componente eletrônico, elétrico, eletrônico da moto dando pau. Porque moto europeia dá pau eletrônico e elétrico. Principalmente as motos da Triumph. Tio Chico, você está dizendo que as motos são ruins? Não. De forma alguma. A Harley dá pau. A BMW dá pau. Que é europeia. A Harley, que é americana. Motos japonesas dão pau. Todas as motos dão pau. Não tem moto indestrutível. Só a Pop 110i. Tem. É a Pop 110i. E... Mas o que eu estou dizendo é que, pelo histórico, a Triumph, ela dá problema eletroeletrônico. Sempre. Sempre. Então não saiam da garantia de uma Triumph. BMW. Dá pau nas motos? Pode ter certeza que dá também. Mas qual é a diferença para você que fica na garantia da BMW até o fim? É que você tem uma espécie de garantia vitalícia da BMW. Porque é prática da empresa. Eu digo isso porque eu já fui patrocinado. E eu sei que a BMW não é oficial garantia vitalícia. Eles não estão falando isso. E eu também não estou dizendo que é assim. Mas quem compra uma BMW e sabe... Claro que tem concessionária aí que não faz o trabalho direito, vai fazer cagada. Eu sei que tem muitos inscritos que já tiveram BMW, tiveram algum problema com o concessionário. Mas o que é a BMW? A Motorrad Brasil. E a Motorrad, ela preza. Se você fizer todas as revisões na concessionária BMW, está lá tudo carimbado. Você comprou uma moto zero. Ou comprou uma moto usada. Mas que essa moto tem todos os carimbos de todas as revisões na concessionária BMW. E aí você comprando a usada e permanecendo com essas revisões. Ou comprando uma zero. E dê um problema crônico. Um vício oculto. Um problema qualquer. Uma falha no acelerador eletrônico. Um problema no cardan. Qualquer coisa. A BMW, ela não vai discutir isso com você. Ela não vai ficar contando palito, contando moeda. Ela vai trocar. Porque ela não quer perder o cliente. Ela quer manter o cliente que vai... Que é um cliente de alto valor. Que vai comprar uma moto de alto valor agregado. Ela não vai perder esse cliente. O que acontece, geralmente, são problemas com concessionários. Que o concessionário... Alguns concessionários cagam para o cliente. Trata mal mesmo. E o cliente fica... P da vida. E sai. Que acontece muito. E um outro fator é que a BMW, a Motorrad... Ela não dá a garantia. Porque o proprietário tirou a moto. Foi fazer manutenção com outra pessoa. E quando apareceu o problema, ele volta lá. E diz, ó, deu problema. A Motorrad vai lá e vê. Cara, você fez uma alteração lá no cardan. Você fez um buraco lá. Um dreno no cardan. E esse dreno não existe. Como é que você quer que a gente dê garantia se você furou o cardan? A gente não vai dar garantia. A BMW não vai dar nenhuma garantia para quem fez aquele orifício lá de dreno no cardan de uma R1250GS. Não vai. E eu sei disso. Não vão. Por quê? Porque não existe esse dreno. Ah, mas a galera está fazendo o dreno exatamente para se preservar, para não dar problema. Mas a BMW não aceita. Então você vai perder a garantia. Porque isso não faz parte do projeto. Então assim, a gente tem que... É como essa plataforma aqui, o YouTube. O YouTube não quer que você fale palavrão. Não quer que você faça conteúdo friend family. Cara, se eu estou aqui nessa plataforma e estou trabalhando aqui. E eu quero continuar aqui. Eu tenho que seguir essas regras. É a melhor coisa. Se você comprar uma moto da BMW, da Honda, da Yamaha, Suzuki, quer que você... Se você quer continuar tendo a garantia, você tem que seguir as regras. É isso, velho. Se você não quiser seguir as regras, você sai. Mas você vai perder a garantia. Se der algum problema crônico, perdeu. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se. Barra Chico Sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. 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 Obrigado.